Eu vim falar do que eu perdi, que eu já chorei do que eu vivi Porque eu amei e me entreguei, e quantas vezes eu sorri Eu vim contar pro seu coração, que eu já provei da desilusão de um amor Eu vim falar que eu também sofri, e quantas vezes me desesperei Foi grande a dor que eu senti, e desde então eu me toquei Que sem amor, sem ilusão, a minha vida é em vão, isso é morrer Eu sei que parte do que eu passei, foi culpa minha Porque eu deixei, que outro alguém me dominasse assim Sei que eu preciso cuidar mais de mim Tá complicado esquecer teu sorriso O sentimento, a paixão que ficou Serão pra sempre os mesmos encantos Mas num momento eu desejo outro amor Eu vim falar do que eu sofri, que eu já chorei, que eu já vivi Porque eu amei e me entreguei, e quantas vezes eu sorri Eu vim contar pro seu coração, que eu já provei da desilusão de um amor Eu sei que parte do que eu passei, foi culpa minha Porque eu deixei, que outro alguém me dominasse assim Sei que eu preciso cuidar mais de mim Tá complicado esquecer teu sorriso O sentimento, a paixão que ficou O sentimento, a paixão que ficou Serão pra sempre os mesmos encantos Mas num momento eu desejo Mas num momento eu desejo outro amor Nesse momento eu desejo outro amor Nesse momento eu desejo outro amor A CIDADE NO BRASIL